É hora de conferir outros destaques do Poder Executivo nesta terça-feira. Hoje, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participa da abertura da Marcha dos Legislativos Municipais aqui em Brasília. Também em Brasília, tem reunião sobre os terminais dos aeroportos do Galeão e Santos do Mundo, Rio de Janeiro. E termina hoje o prazo para municípios aderirem ao programa Mais Médicos.